Música É, aqui o bairro não é perigoso não, o bairro é tranquilo aqui, calmo, não tem assalto, não tem roubo A gente saiu muito desconfiado aqui, é por causa das fofoqueiras do bairro Música Tô andando aqui na rua do Gama, cidade pacata, tranquila, baixos índices de criminalidade, boa infraestrutura Lugar que eu escolhi pra morar Muito tranquila aqui, tô filmando faz tempo com o celular, até agora não fui assaltado, então é um bom sinal Música 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 Música